Leia o texto abaixo, assinale a alternativa correta com relação aos processos de formação de palavras. Vamos lá. Instabilidade é formada por derivação prefixal. Observe o seguinte. Nós temos instabilidade ou estabilidade. Mas vamos observar o seguinte. Existe primeiramente a palavra instável. Depois de instável, nós temos instabilidade. Então, eu posso trocar o sufixo vel por dade. Então, neste caso, a derivação é sufixal e não prefixal. Beleza? Então, olha. Instável. Aí que vai ficar o bio aqui. E depois a gente vai inserir dade. Então, fica instável. Quando eu insiro a dade, o sufixo dade, eu vou trocar o vel pelo bio. Instabilidade e não instabilidade. Beleza? É essa a ideia. Então, a derivação é por sufixação. Derivação sufixal. Olhar e que têm o mesmo processo de formação. Então, vamos a olhar e que. Aqui nós temos o que. E depois nós temos a palavra olhar. Olha só. Veja que a palavra olhar é verbo. Mas como ela foi precedida do pronome possessivo de valor feminino. Desculpa. De valor adjetivo seu. Então, é seu olhar. É o olhar. Aquele olhar. Então, olhar, que é verbo originalmente, passou a ser empregado como substantivo. Houve uma substantivação. A derivação é imprópria. Ok. Que normalmente é uma conjunção, um pronome relativo. Agora, se eu coloco o artigo indefinido 1, passa a ser, então, uma palavra substantivada. Eu tenho também a derivação imprópria aqui. Então, realmente, apresenta o mesmo processo, que é a derivação imprópria. Magro, lento e preguiçoso são palavras primitivas. Não. Magro, tudo bem. Lento, tudo bem. Mas preguiça gerou o adjetivo preguiçoso. E aí, nesse caso, é uma palavra derivada. Dela é sufixal. Tudo bem. Há três adjetivos provenientes de verbo por derivação sufixal. Então, vamos lá. Vamos tentar achar aqui, né? Esses verbos. Vamos lá. Ele é um homem, ainda moço, de 30 anos, presumíveis. Então, presumir gera o adjetivo por derivação sufixal presumível. Então, esse é um. Magro, de estatura média, olhar contemplativo. Então, nós temos aqui o verbo contemplar. Contemplar. E aí, nós temos aqui contemplativo. E aí, nós temos, então, a derivação sufixal. Ok. Suas versões transmitem bondade. Então, bom, nesse caso, bondade, ele é sufixal. Mas, veja, nós não temos aqui um verbo, né? Para gerar esse adjetivo aí. Ok. Tolerância. E há em seu rosto um que é de instabilidade. Seus gestos são lentos, preguiçosos. Então, aí nós temos aí só preguiçosos. Bem como sua maneira de falar. Então, note aqui que nós temos a palavra preguiça. Nós não temos o verbo preguiçar. Beleza? Então, nesse caso, nós notamos que há dois adjetivos, sim. Presumíveis e contemplativo. Tudo bem. Contemplar, contemplativo. Presumir, presumível. Ok? É esta a ideia. Por isso, nós temos apenas dois. A alternativa B de bola é a correta.